Bem-vindos ao podcast da JLL, o JLL Café. O meu nome é Keitano Bragança e lidero o Departamento de Workplace Strategy e Sustentabilidade. Ajuda empresas, como a Zurique, de onde veio o nosso convidado, o Carlos Fonseca, a pensarem os seus futuros espaços de trabalho, as tecnologias e a olhar sobretudo às pessoas. Em paralelo, também lidera o Departamento de Sustentabilidade que dá um grande apoio na implementação de estratégias sustentáveis para estes edifícios. O Carlos Fonseca é o nosso convidado. Obrigado, Carlos. Obrigado. Vou pedir-lhe que comece, se faz favor, por falar do seu percurso profissional e um bocadinho sobre a Zurique em Portugal antes de irmos aos projetos específicos. Ok. Muito obrigado. Boa tarde, Keitano. Muito obrigado pelo convite para este podcast. É uma onda e um privilégio por estar aqui convosco. Eu tenho um percurso profissional muito ligado à atividade de seguradora. Eu trabalho na atividade de seguradora há aproximadamente 30 anos. Trabalho na Zurique há 21 anos. 22, para ser mais exato. E tenho feito um percurso profissional na Zurique que se iniciou muito pela área financeira e que depois foi lentamente passando para a área de operações, que é a área que eu, neste momento, sou o responsável. Muito bem, Carlos. Hoje vamos falar de um projeto muito ambicioso, no qual temos vindo a trabalhar com a Zurique ao longo do último ano e que se trata da reestruturação do vosso edifício na Rua Barata Salgueiro, um edifício histórico e que vai ser a vossa futura sede. Até que ponto é que a pandemia veio acelerar esta decisão de quererem repensar os vossos espaços de trabalho. A pandemia veio acelerar, de alguma forma, no sentido de nós também racionalizarmos todo o nosso portfólio imobiliário em Lisboa. Nós, anteriormente, tínhamos dois edifícios em Lisboa, onde tínhamos equipas em separado, num modelo em que toda a gente basicamente trabalhava a partir do escritório, já com algumas pessoas que faziam já o que nós denominávamos o Work From Home. Se um dos edifícios tinha um ambiente de trabalho um bocadinho mais modernizado, o ambiente na sede era um ambiente ainda bastante antigo, eu diria muito anos 80, anos 80, e nós já sentíamos a necessidade, previamente à pandemia, de nos centralizarmos todos no mesmo espaço. E já tínhamos também começado a trabalhar convosco previamente à pandemia, no sentido de identificar um espaço para onde nós pudéssemos meter as pessoas todas, um espaço moderno que é, ao fim e ao cabo, o que estamos a tentar fazer agora com todo este conjunto de funcionalidades diferentes e tentar dar uma experiência de trabalho diferente às pessoas. O que a pandemia veio fazer foi que veio acelerar esta nossa vontade, ao mesmo tempo que nos permitiu também, com a decisão de implementarmos uma metodologia de trabalho híbrida, conseguimos aproveitar um espaço que já tínhamos, que era o espaço do edifício da sede, que é um edifício de alguma forma icónica, é um edifício muito bonito na Rua Barata Salgueiro, e no sentido de o modernizar por dentro e criar, enfim, um espaço muitíssimo diferente do que é que tínhamos anteriormente. Então, eu diria que aqui a pandemia o que veio fazer foi não só acelerar este processo de transformação, mas também provocar uma transformação adicional na forma como nós íamos fazer as coisas, tanto estávamos a pensar em juntar todas as equipas num único edifício, agora seguramente não vamos ter lugares para todas. Claro. E diga-me uma coisa, Carlos, voltando àqueles dias em que o nosso país percebeu que íamos todos para casa, como é que a Zurique deu resposta e como é que conseguiu manter a operação em funcionamento, levando cerca de 400 pessoas para casa em poucos dias? 500, 500, quer dizer, 400 aqui em Lisboa, 500 e algumas pelo país inteiro. Basicamente nós até estávamos muito mais bem preparados, até estávamos muito mais bem preparados e desse ponto de vista o grupo é extremamente cuidadoso do ponto de vista da resiliência do negócio, portanto nós estávamos extremamente bem preparados do ponto de vista das tecnologias e das capacidades de comunicações para podermos meter as pessoas todas em casa a trabalhar ao mesmo tempo. E não foi muito difícil meter as pessoas todas a trabalhar em casa, basicamente todas as pessoas tinham laptops e as pessoas que não tinham, temporariamente tiveram que levar um desktop para casa e continuar a trabalhar até que houvesse laptops. Tivemos alguns problemas iniciais, um bocadinho com a gestão das VPNs e esse tipo de tecnologias, mas nada que verdadeiramente nos impedisse logo de continuarmos a trabalhar como estávamos ou como estávamos a trabalhar antes nos nossos escritórios. E depois foi fazer também aqui algum processo de afinamento disso, porque nós verdadeiramente estamos a trabalhar em casa neste momento há 18 meses e as coisas ficaram estáveis muitíssimo rapidamente e também fazer aqui um processo de change management em muitas pessoas que não estavam habituadas a este modelo de trabalho no sentido de nos habituámos todos ao fim e ao cabo a seguirmos por esse caminho. Uma das coisas que mais me marcou quando estávamos a fazer o estudo inicial do Workplace aqui na JLL foi que ao longo das entrevistas que íamos fazendo a colaboradores da Zurique, a palavra família aparecia muitas vezes. Depois falámos muitas vezes, a vossa equipa transmitiu-nos que isto era um projeto para pessoas e mais tarde o vosso CEO também nos falou na excelência relacional que a Zurique tem com as suas pessoas e com os seus clientes. Como é que se faz um projeto para pessoas? Como é que esta vossa nova casa vai receber estas pessoas? Verdadeiramente a ideia deste projeto está mesmo centrada nas pessoas. Ou seja, por um lado este modelo de trabalho híbrido permite-nos criar junto das pessoas expectavelmente um melhor equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Portanto, deste ponto de vista estamos a olhar para as pessoas e no fim é tentar que elas tenham uma vida mais equilibrada. Mas também a própria reestruturação e a remodelação do edifício e o facto de estarmos também a fazer a certificação WELL e toda a forma como o edifício está agora estruturado, no sentido de termos muito mais espaços colaborativos. Antes tínhamos um edifício, basicamente tínhamos umas salas de reuniões e depois era tudo, enfim, desks, não é? Sim, desks. E agora vamos ter muito, mas muitíssimos mais espaços colaborativos, muitíssimos mais espaços que convidam à inovação, à comunicação, à realização de projetos. E isso também eu acho que é fundamental para cimentarmos ainda mais esse lado relacional que a nossa companhia sempre teve e que mesmo estando todos em casa há 18 meses mantém. Sim. Não, desse ponto de vista o projeto vai ser completamente diferente porque a própria experiência colaborador vai mudar muito pela transparência que o edifício vai ter. O outro era mais fechado, não é? O outro era bastante mais fechado, sim. O outro era muito mais fechado, as próprias cores eram muito mais escuras, agora basicamente aberto e muito transparente e muito virado para que as pessoas possam interagir umas com as outras. Claro. É isso. O seu projeto começou com um estudo muito particular, que é raro haver a coragem para se fazer, que foi um estudo que juntou o Workplace, sustentabilidade, arquitetura e ainda a gestão de projeto. Por isso, nós trabalhámos cerca de três meses e meio para fazer um estudo que é uma abordagem holística a um projeto que ainda não sabíamos se viria a ser concretizado ou não. Até que ponto é que um estudo desse tipo, que a Azuric teve coragem de investir, foi importante para a vossa tomada de decisão ao fim de se calhar muitos anos de espera para fazerem uma mudança? Quer dizer, verdadeiramente nós nunca poderíamos ter feito esse estudo internamente, não é? Portanto, tínhamos que ter especialistas a ajudarem-nos a visualizar e a criar um modelo que nos pudesse ser útil. E a forma como colaborámos foi extremamente positiva porque vocês trouxeram-nos ideias novas e nós fomos usando o nosso input e vocês também foram percebendo um pouco a nossa cultura que é fundamental para poderem desenhar algo que verdadeiramente nos sirva, não é? E que seja útil, não só para aquilo que fazemos atualmente, mas também para criarmos aqui um processo de change management que é fundamental. E do ponto de vista, digamos assim, do investimento total que é toda esta obra, eu acho que esta parte do workplace strategy é fundamental, porque é verdadeiramente aquilo que nos vai criar as fundações para depois podermos continuar a avançar por esta área também da sustentabilidade, que é alguém que o nosso grupo aposta fortemente, não só do ponto de vista dos edifícios, mas das frotas automóveis e também nomeadamente dos investimentos que nós fazemos em termos de investimentos financeiros, de investimos em empresas que sejam sustentáveis. Portanto, há uma verdadeira, e o grupo tem uma verdadeira visão estratégica sobre este ponto de vista. Portanto, para nós a sustentabilidade também era algo que sempre esteve em cima da mesa e que é fundamental. E neste ponto de sustentabilidade, vocês têm objetivos muito claros. Um deles é a certificação UEL, uma certificação internacional, a mais reputada em bem-estar, até que ponto é que isto traz transformações no vosso edifício e qual é que é o custo. Eu pergunto isto, não é para me dizer quanto é custo efetivamente, mas é porque ainda há uma grande associação de que sustentabilidade nos edifícios é algo caro. Mas nós aqui defendemos que não, que o esforço é mínimo para os ganhos que vêm de seguida, não só nos custos operacionais como também na parte do bem que se faz às pessoas e ao planeta. Eu diria que em termos de todo o investimento o custo de facto é mínimo. O custo de facto é mínimo para todas as vantagens que nós podemos trazer ao bem-estar das pessoas no futuro. E também há a redução de custos que depois iremos ter de uma forma recorrente todos os anos, à medida que fomos utilizando o edifício. Eu diria que não integrar isto no projeto, quando temos um projeto com um montante significativo, e aqui aparece uma rúbrica que do ponto de vista, digamos assim, de investimento é mínima, faz todo o sentido. Até porque internacionalmente a Zurique está a transformar os seus edifícios para terem certificações em sustentabilidade bastante elevadas e Portugal também acompanha e de uma forma também que passa com um sinal de excelência. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós terminámos há pouco tempo a reformulação do edifício sede da companhia que é em Zurique, na prática é um quarteirão inteiro, e esse está, tem a certificação LID e o L máximo. É algo que verdadeiramente o grupo, em cada prédio novo que está ou a arrendar ou a adquirir, ou o que que seja, e nos prédios que temos, quando fazemos reformulações, claramente este é um dos pontos fundamentais. Há um ponto também muito interessante, que a sua sede é uma sede onde as pessoas vão trabalhar de uma forma diferente. Por isso, a grande transição desse ponto de vista é a transição do posto fixo para a partilha de secretárias em bairros, em equipas, em núcleos. Toda esta transformação implica também a comunicação destas novas formas de trabalhar, para que as pessoas não só consigam utilizar o edifício, como consigam ter uma performance adequada e percebam o porquê destas transformações. Como é que têm vindo a fazer esta comunicação e que benefícios é que, ou que importância é que tem esta comunicação também nesta transição para um novo modelo? Isso é uma... quer dizer, aqui estamos a falar de uma questão de change management. Change management, sim. E o que nós fizemos até agora, e vamos continuar a fazer ainda mais iniciativas, é que temos... já estamos a trabalhar convosco nessa área, ou seja, estamos a dar o suporte, e criámos um grupo que chamamos de Champions, que são pessoas... uma pessoa de cada direção, que está envolvida em um conjunto de iniciativas que são feitas periodicamente, e que verdadeiramente passam a ser os apóstolos desta nova forma de estar e de trabalhar. Portanto, é assim que nós temos feito as coisas, e vamos continuar a fazer desta forma. Temos que ter as pessoas connosco para a transformação, e temos que... e pronto, eles suportam e são apóstolos nesta transformação. Sim. E neste momento está na fase de obra, com o apoio da Tetris. Quais é que têm sido os maiores desafios? Tem sido a gestão das pessoas? Não tanto como antigamente, porque depois da pandemia é muito mais fácil elegir as pessoas. Como é que tem sido este processo de fazer a reabilitação do edifício histórico aqui no centro de Lisboa, com uma empresa em funcionamento? É, eu acho que o principal desafio que nós temos aqui é que há muitas pessoas que já querem voltar a ir trabalhar ao edifício, e nós basicamente neste momento temos somente dois andares disponíveis, que é o piso 0 e o piso 1, disponíveis, com aproximadamente 40 lugares para podermos dar suporte às pessoas a irem trabalhar. E eu diria que nos últimos tempos o principal desafio para quem vai trabalhar é o barulho das demolições que têm estado a decorrer e que terminam esta semana. Acho que o barulho tem sido a principal coisa, mas faz parte da própria obra. E por outro lado é um gosto começar a visitar os andares que já passaram pela fase de demolição e que estão na fase de construção e começar a ver as coisas a ganhar em forma e a crescerem. Nesta fase de pós-pandemia que estamos a viver, há muitas empresas a repensarem o futuro dos espaços de trabalho. A Azuric começou um bocadinho antes, está um bocadinho adiantada, mas a verdade é que os escritórios não vão desaparecer, que foi algo que se especulou, que toda a gente poderia eventualmente trabalhar de casa. Mas empresas como a Azuric estão interessadas em apostar, em criar espaços de maior qualidade para o seu futuro. Porquê que estão a fazer isto? Fundamentalmente o que nós estamos aqui a tentar criar e estamos a tentar visualizar é quais é que são as tarefas que eu posso fazer em casa ou que serão aconselhadas ser feitas em casa e quais é que são as tarefas que serão mais aconselhadas serem feitas no escritório. E os escritórios, como o que eu tenho disse, não vão desaparecer. Porque nós precisamos de interagir uns com os outros e há um conjunto de situações que eu diria que são muito mais relacionadas com tudo aquilo que exige colaboração que a melhor coisa é mesmo serem feitas num escritório. Há um conjunto de outras situações que podem perfeitamente ser feitas em casa ou que podem perfeitamente ser feitas no escritório. Mas acima de tudo o que nós queremos aqui é criar um ambiente às pessoas que lhes permita ter a flexibilidade de poderem, de alguma forma, escolher, não é? Dentro de determinados parâmetros e poderem escolher a forma que é melhor para elas e para a companhia. E diga-me uma coisa. E do ponto de vista, por exemplo, da atração de talento? Da retenção de talento? Considera que ter uma nova casa é importante para atrair as futuras gerações que vêm a trabalhar na Zurique? Sim, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Acho que é muito importante ter um espaço moderno, apelativo, flexível. Temos também uma política flexível que atrai muito mais as gerações mais novas e agora também as gerações mais velhas. Mas ter espaços onde as pessoas efetivamente possam dar um espaço moderno, acolhedor, transparente, flexível, aberto, que estimule a inovação e a criatividade e a colaboração. Então, claramente que eu acho que é um capital do ponto de vista da captação e da retenção de talentos. Se as pessoas se sentirem bem, muito mais facilmente as conseguimos captar e retirar. Muito bem. Carlos, antes de acabar, gostava só de fazer uma pergunta sobre algumas especificidades do vosso projeto. O vosso projeto está no centro de Lisboa. O centro de Lisboa tem tudo, tem ginásios, tem uma oferta grande de restaurantes, etc. Vocês, no vosso projeto, privilegiaram a construção de balneários, por exemplo, a construção de uns... já tinham um gabinete médico, mas melhorar esse lado, fazer uma sala para amamentação, por isso para apoio a mães. Apostaram muito no bem-estar e num programa de bem-estar que começa com a mobilidade, por isso apoio à mobilidade elétrica e às bicicletas, etc. Passa também pela nutrição, por isso a garantia que tem comida saudável à disposição e variados workshops para que as pessoas também tenham mais formação nessa área. É um projeto verdadeiramente virado para as pessoas. O que eu lhe queria perguntar é se têm recebido um bom feedback na partida que têm feito com os seus colaboradores relativamente a todas estas mudanças e se as pessoas valorizam efetivamente estes amenities, por isso estes upgrades para a sua qualidade de vida, toda a parte dos balneários e por aí fora. Claramente, claramente. Isso era uma situação que nós no outro... enfim, no mesmo edifício, mas na outra vida dele, não tínhamos. E isso é uma coisa que tem sido até bastante perguntado pelos nossos colegas durante os episódios com os Champions e mesmo por colegas ad hoc que nos perguntam esse tipo de add-ons e que querem saber mais sobre esse tipo de situações. Porque verdadeiramente também neste momento as pessoas estão muito mais atentas a todo esse tipo de questões muito mais do que estavam previamente. Portanto, é algo que mais uma vez é muito bem visto como investimento nas pessoas, criação de bem-estar para as pessoas e a empresa a investir mais uma vez nesse lado relacional e nesse lado humano, nesse lado da família. E tem sido muitíssimo bem recebido. Só mais uma última que eu não resisto, que é a Zurique tirou os gabinetes às pessoas. Sim, temos um só. Ficaram só com o gabinete. Isto é um processo que acontece em várias empresas. Nunca tinha visto um tão assertivo como o da Zurique. como é que foi essa comunicação, como é que foi essa aceitação, como é que se gera um processo desse tipo em empresas que, às vezes, nós vemos, são empresas que há 40 anos que as pessoas têm os seus territórios muito bem marcados e as suas plantas e os seus quadros e as suas coisas e, de repente, se diz que o espaço está desierarquizado, o espaço é altamente colaborativo, é uma abordagem muito mais sustentável, porque vamos precisar de menos espaço e vimos cá para a colaboração. Como é que teve a coragem para dar este passo? Na verdade, o próprio grupo nos seus edifícios, em muitos edifícios e noutros países, já tinha enverdado por este caminho. Nós somos uma companhia, enfim, trabalhamos numa área extremamente tradicional. Em, por exemplo, um país como a Áustria, eles já tinham feito este caminho e eles também são extremamente tradicionais. Sim. Portanto, nós estávamos já a ver, do ponto de vista do grupo, um caminho, este caminho a ser conduzido e falávamos também no NLCA, embora, como ainda estávamos no mesmo modelo, nunca tivéssemos implementado este tipo de questões. Quando fomos mudar, pareceu-nos fazer todo o sentido. Se vamos criar aqui um espaço completamente aberto, completamente flexível, não faz sentido nenhum. Continuamos aqui com este modelo prévio, temos os gabinetes, etc. Pronto, e das pessoas terem as fotografiasinhas e as plantinhas e isso tudo. Eu penso que neste momento a situação está muitíssimo bem, muitíssimo bem aceito. E acho que depois, quando formos iniciar essa vivência, as pessoas ainda gostarão mais, penso eu, desta nova forma de estar. Muito bem, Carlos. Eu, da nossa experiência aqui com outros clientes e aqui na própria JLL, fizemos uma transformação grande de posto fixo para posto partilhado, a aceitação foi muito mais rápida e muito mais positiva do que nós poderíamos ter pensado. É a minha expectativa também. É a minha expectativa também. Sim, certamente. É a minha expectativa também. Carlos, resta-me agradecer por ter vindo ao JLL Café. Obrigado a todos os que estiveram a assistir. Muito obrigado.